Vem de ó Deus em meu ansílio, socorre-me e segredora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre, amém, aleluia. Ó Deus, autor de tudo, que até o céu guiais, de luz vestis o dia, a noite o sono traz, o corpo no repouso, prepara-se a lutar, as mentes já se acalmam, se faz sereno olhar, Senhor, vos damos graças, no caso deste dia, a noite vem caindo, mas vosso amor nos guia, Sonora a voz vos ouve, vos canje o coração, o amor vos renda amor, e a mente a adoração, E assim chegando a noite, com grande escuridão, a fé em meio às trevas, espalhe o seu clarão, Ouvi-nos, Pai piedoso, e Filho, sumo bem, com vosso Santo Espírito, reinando sempre a mim. Minha oração Minha oração Suba a voz com incenso Senhor Senhor, eu clamo por vós, socorrei-me, quando eu grito escuta em minha voz, Minha oração Minha oração suba a voz com incenso, e minhas mãos como oferta da tarde, Ponde uma guarda em minha boca Senhor, e vigias as portas dos lábios, Meu coração Meu coração não deixeis inclinar-se, as obras más nem as tramas do crime, Que eu não seja aliado dos ímpios, nem partilhe de suas delícias, Se o justo me bate ao favor, porém jamais os perfumes dos ímpios, Sejam usados na minha cabeça, continuarei a orar fielmente, Enquanto eles se entregam ao mal, seus juízes que tinham ouvido, As suaves palavras que eu disse, do rocheiro já foram lançados, Como a mão arrebentada por terra, os seus ossos estão espalhados, E dispersos a boca do abismo, a vossa mão se dirige em meus olhos, Em vós me abriu, poupai minha vida, Senhor guardai-me do laço que armarão, E da armadilha dos homens malvados, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Minha oração Suba a voz com incenso, Senhor Sois vós meu abrigo, Senhor Minha herança na terra dos vivos Em voz alta ao Senhor eu imploro, Em voz alta suplico ao Senhor, Eu derramo na sua presença O lamento da minha aflição, Diante dele coloco minha dor Quando em mim desfalasse a minha alma, Conheceis, ó Senhor, meus caminhos Na estrada por onde eu andava, Contra mim ocultaram ciladas Se me volto à direita e procuro, Não encontro quem cuide de mim E não tenho aonde fugir, Não importa ninguém minha vida A voz grito, Senhor, a voz clamo E vos digo, sois vós meu abrigo Minha herança na terra dos vivos Escutai meu clamor, minha prece Porque fui por demais humilhado Porque fui por demais humilhado Arrancai-me, Senhor, da prisão E em louvor E em louvor bendirei vosso nome Muitos justos virão rodear-me Pelo bem que fizestes por mim Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Sois vós meu abrigo, Senhor Amém Em herança na terra dos vivos Amém 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 O Senhor Jesus Cristo se humilhou Amém 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 Eternamente Embora fosse de divina condição Cristo Jesus não se apegou ansiosamente A ser igual em natureza a Deus Pai Porém esvaziou-se de sua glória E assumiu a condição de um escravo Fazendo-se aos homens serigente Reconhecido exteriormente como homem Humilhou-se obedecendo até a morte Até a morte humilhante numa cruz Por isso Deus o exaltou sobremaneira E deu-lhe um nome mais exenso, mais sublime E elevado muito acima de outro nome Para que perante o nome de Jesus Se dobre e reverente todo o joelho Seja no céu, seja na terra ou nos abismos E toda língua reconheça confessando Para a glória de Deus Pai e seu louvor Na verdade Jesus Cristo é o Senhor Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era, no princípio, agora é sempre Amém O Senhor Jesus Cristo se humilhou Por isso Deus o exaltou eternamente Ó profundidade da riqueza Da sabedoria E da ciência de Deus Como são inescrutáveis os seus juízos E impenetráveis os seus caminhos De fato Quem conheceu o pensamento do Senhor Ou quem foi o seu conselheiro Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa De maneira a ter direito a uma retribuição Na verdade Tudo é dele Por ele E para ele A ele a glória para sempre Amém Quão numerosas Quão numerosas Ó Senhor São vossas obras E que sabedoria Em todas elas Quão numerosas Ó Senhor São vossas obras E que sabedoria Em todas elas Encheu-se a terra Com as vossas criaturas E que sabedoria Em todas elas Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Quão numerosas Ó Senhor São vossas obras E que sabedoria Em todas elas O reino dos céus É semelhante ao comprador De raras pérolas Preciosas Quando encontra Quando encontra A mais vela Entre todas Vende tudo O que possui Para Comprá-la A minha alma Engrandece ao Senhor E se alegrou O meu Espírito Em Deus Meu Salvador Pois Ele viu A pequenez De sua serva Desde agora E agora gerações Hão de chamar-me De bendita O poderoso Fez em mim Maravilhas E santo é o seu nome Seu amor De geração Em geração Chega a todos Que o respeitam Demonstrou O poder De seu braço Despeçou Os orgulhosos Derrubou Os poderosos De seus trocos E os humildes Exaltou De bem Saciou Os famintos E despediu Sem nada Os ricos Acolheu Israel Seu servidor Fiel Ao seu amor Como havia Prometido Aos nossos Pais Em favor De Abraão E de seus Filhos Para sempre Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era No princípio Agora e sempre Amém O reino dos céus É semelhante Ao comprador De raras Pérolas Preciosas Quando encontra A mais bela Entre todas Vem de tudo Que possui Para Contrá-la Ao Deus único Pai e Filho E Espírito Santo Demos glória E peçamos Humildemente Ouvi Senhor A oração De vosso povo Pai Santo Senhor Todo-Poderoso Fazei brotar A justiça Na terra Para que o vosso Povo se alegre Na prosperidade E na paz Ouvi Senhor A oração De vosso povo Dai a todos Os povos Fazerem parte Do vosso reino Para que sejam Salvos Ouvi Senhor A oração De vosso povo Concedei aos esposos A perseverança Na harmonia E o cumprimento De vossa vontade Para que vivam Sempre No amor Mútuo Ouvi Senhor A oração De vosso povo Dignai-vos Recompensar Todos aqueles Que nos fazem O bem E dai-lhes A vida eterna Ouvi Senhor A oração De vosso povo Olhai com bondade Os que morreram Vítimas do ódio Da violência Ou da guerra E acolhei-os No repouso Celeste Ouvi Senhor A oração De vosso povo Nossa prece Prossigamos Implorando A vinda Do reino De Deus Do reino Música Amém. Segundo em nós, dimitimos em vitória e dos nostres, e que nos inúcas em tentações se é libera a nossa alma. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vós auxílio, ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que conduzidos por vós, posemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pide em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Oh Virgem Mãe, tu que és a Mãe, de nosso Senhor Jesus Cristo, Amém. Para que ele possa gerar Jesus em nossas almas, e seja o centro de nossas vidas. Amém